Música Vocês vão precisar de um molde de sutiã que eu vou disponibilizar lá no blog pra vocês E aí vocês escolhem um papel da cor da festa de vocês Eu fiz no papel rosa, mas aí é da preferência de vocês Passe esse molde pro papel e depois é só cortar Em seguida peguei um lacinho rosa e colei no centro do sutiã Música Em seguida peguei um palito de churrasco e colei no verso do sutiã Peguei um papel de seda rosa e com o copo coloquei esse papel dentro do copo Deixando as pontas para fora Com uma fita preta fiz um laço chanel e coloquei em volta do copo para poder dar um destaque Música 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 Música